As nuvens carregadas trazem esperança, mas também apreensão. Para aproveitar ao máximo a terra molhada, o plantio deve ser feito logo no início do período chuvoso, que dura entre 60 e 90 dias. As sementes distribuídas pelo governo ainda não chegaram à maioria dos agricultores. Se a semente já tivesse chegado, os produtores praticamente já estavam, né, já tudo preparado para fazer o plantio. Dos 224 municípios, apenas 92 receberam as sementes de milho, arroz, feijão e sorgo. Na prioridade, estão aqueles onde chove antes, mas com a irregularidade da distribuição de chuvas, é difícil coincidir o calendário da natureza com o calendário da burocracia. Sem dúvida, nós acreditamos que por todo o mês de novembro, porque nós sabemos que o calendário agrícola do estado do Piauí e, aliás, do Nordeste do Brasil é um só, mas nós temos a diversidade das regiões. Na cultura do caju, o atraso na entrega das mudas compromete a produção dos frutos daqui a dois, três anos. Manuel se preocupa também com a quantidade de mudas que não resistirão a um plantio tardio. Se ela não for plantada nesse período de boas chuvas, ela vai ser comprometida à sua produção, né, porque a gente trabalha com o caju não precoce e o caju não precoce, quer dizer, já diz o nome, não precoce. Então, se atrasar a plantação, plantar no mês de março, chega até morrer a muda, inclusive, né, sem falar na questão da produtividade, fica comprometida.